Música Na manhã de sexta-feira, 20 de agosto, a Câmara de Vereadores promoveu o lançamento de uma campanha de arrecadação de materiais de higiene para o Centro de Autoestima Humanista. No gabinete da presidência, o presidente coronel João Ricardo Vargas, o coronel Vargas, recebeu uma das coordenadoras do Centro de Autoestima, Lucélia Teixeira, para entrega do material promocional de arrecadação. A ação acontece, simultaneamente, às atividades do Agosto Lilás, mês que representa a conscientização e combate à violência contra a mulher. O presidente coronel Vargas destacou a importância da atuação do Legislativo Municipal na promoção de campanhas solidárias. Este projeto de nós estarmos aqui como Câmara de Vereadores, auxiliando mais uma mão neste auxílio de arrecadação de material de higiene, enfim, tudo para fazer com que a autoestima destas mulheres seja extremamente atingida. Então, diante disso, o nosso muito obrigado a esta equipe e podem, sem dúvida nenhuma, contar com a Câmara de Vereadores, como a instituição que está aqui apoiando de forma incondicional este projeto. O projeto tem cerca de 30 mulheres assistidas e conta com uma rede de apoio de voluntários, como explica Lucélia Teixeira. O nosso projeto é mais voltado para a saúde mental, né? E a gente está voltado mais para as mulheres, mas também surgiram homens que precisavam de uma mentoria, né? E eu tenho a minha colega Débora, que faz parte do projeto, que ela faz a mentoria e eu trabalho mais na área da espiritualidade, né? Na área cristã. E a gente vai mentoreando essas mulheres e vendo o que elas necessitam, né? Se elas necessitam de acompanhamento profissional, de psicólogas. E a gente tem colaboradoras que colaboram conosco daí nessa área da psicologia. A Câmara de Vereadores estará durante as próximas semanas recebendo materiais de higiene destinados ao Centro de Autoestima. O gabinete da presidência será o ponto de arrecadação. De segunda a sexta-feira, das 7h30 até as 13h30. Minutos. Minutos.